Amanhã, sexta-feira, 15 de outubro, é dia do professor. Criação do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, em 1827. Casamento da Princesa Isabel com o Conde D, a 15 de outubro de 1864. Lei proibiu o açoitamento de escravos, em 1886. João Carlos de Oliveira, o inesquecível João do Pulo, batia o recorde mundial do salto triplo nos Jogos Pan-Americanos, a 15 de outubro de 1975.